Olá, mais um vídeo de Punks, hoje falando sobre a fruta pão. É uma fruta bem não usual e pouco encontrada no mercado, mas ela tem uma similaridade com o abacate, só que levemente doce, diferente do abacate. Mas aqui é uma delas, elas podem chegar até 3 kg e é uma fruta que dá bem em um clima mais tropical e até mesmo reproduz facilmente em litoral. Tem duas variedades de fruta pão, geralmente uma delas é vista como só pode ser cozida. Provavelmente, acredito eu pelos estudos e pelo bom senso, é que deve ser rica em amido e por isso precisa ser cozida. Essa variedade aqui que a gente comprou na feira, na verdade dá pra ver que ela tá bem molinha, dá pra ver que tá bem similar à fruta madura. Então essa variedade é a consumível, tem uma que tem semente dentro e a outra não tem semente. A que não tem semente é plantada por estaquia, que é chamado, é pegar literalmente um galho dela e replantar. A outra tem semente, tá? Ela tem a cor bem verdinha, tá? Quando ela tá verde. E ela vai se tornando um laranja escuro, um marrom escuro, cada vez mais que vai madurando, como essa daqui. Já tá bem molenga, a casca tá até ficando um pouquinho pegajosa e dá pra sentir ela madura. E o cheiro também tá exalando um odor levemente doce. Então, eu vou abrir essa daqui hoje pra vocês verem. Mas, é uma fruta que pode ser utilizada de forma similar ao abacate, com outras frutas doces. Pra ser batida, ou pra ser processada, em uma forma de um pudimzinho, né? Ou pode ser comida por si só. Ela é boa até mesmo pra serem feitas tortas crudívoras. Eu me lembro, as primeiras vezes que eu utilizei ela, fazia muitos anos que eu não vi ela sendo vendida no mercado, É sendo vendida como um pudim. Aí, ó. Eu vou começar a cortar ela, tá? Dá um cheirinho bem doce. E ela não quer soltar no meio. Ó. Ela por dentro, tá presa pela semente. Mas, só pegar uma colher e raspar. É bem gostosa. E, provavelmente, pela consistência, né? E pelo sabor, deve ser uma fruta rica em gordura. Não achei a composição de macronutriente dela. Mas, deve ser uma fruta rica em gordura. Pra vocês podem ver, essa aqui tem semente, né? Tá até difícil de remover uma parte da outra. Vou meter a mão nela mesmo. Não tá dando pra tirar. Aí, ó. Aqui, ó. Ela fica assim no meio, ó. Tá? E... Só raspar e processar com outras frutas. Uma banana, por exemplo, ela vai ficar bem saborosa. Mas, ela mesmo, por si só, sinceramente, ela é muito gostosa. Não precisa nem processar com banana. Tem mojo de alguma coisa na nossa infância, de algum tipo de doce, que eu não tô lembrando direito mais. É impressionante. Eu já tinha comido ela algumas vezes, devia fazer uns sete anos. Mas, eu nem me lembrava de tão boa que ela é. Ou, talvez, é só ter de melhor. Mais madura. Mas, ela tá deliciosa. Então, a dica de hoje é punk fruta pão. Ou jaca de pobre, como também pode ser chamado. Ou pão da fruta, pelo Wikipedia. Hum... Não consigo parar de comer. Gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente, os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Frugal, em Saquarema. Tem sete livros já publicados. Tem curso culinário online. Presta atendimento nutricional. E agora, durante esse período de coronavírus, pode ser online. Tem muita informação gratuita no site, Instagram, YouTube. E-book gratuito. Documentários aqui no canal. E só não aprende com o divorismo. Quem não quer muita, mas muita, saúde frugal e fruta-pão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.